Vou falar Calvin Klein, mano. Não tem nada a ver com calvo, né? A roupa favorita dos calvos agora... Não foda. O broconto com quem? Ah, foi um amigo meu que parou de jogar, mano. Só peguei dele. Mas não tem... Não existe pessoa específica, não. Tá ligado, chefe? Kumiko mandou um real. Olha o Kumiko. Só pra ser chato, Pagou de comprar a conta, cara. É mais fácil comprar de amigo, tal, que eu tô com espanhazes, tá ligado? Mano, mas os cara faz as GAE certa, né, tio? Tua partida nem tá difícil, cara Pelo menos que é a primeira do dia também que eu tô jogando Não sei lá, velho Ui, morreu o 2B, cara Ah, então eu tinha acertado Me matou Caramba, costa, cara, costa a meia aí, cara Laranja Ah, velho, eu tô falando, cara, que partida a cu, velho Como que esse cara tava na minha base, tá ligado? Tipo, eu avancei e vê, mano Tipo, o cara tá janela Como que esse cara passou quase tá meio dele, tá ligado? Pra fazer essa jogada, cara Foda, velho, não tô entendendo nada, mano Cubo A cauda, ele é cubo Cubo mágico, né? Foda, velho, chan Valeu, chefe Caralho, cem real é uma cadeira gamer? Ah, vai tomando um cu, cara Esse moleque aí tá muito estranho, filho Meu Deus, o que você tá jogando, cara? Caralho, cara Você puxa a flecha na frente do cara Que porra é essa? Mano, eu não... Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Mano, que loucura Corre, todo mundo por você Granada, eu escolho você Granada, eu escolho você Fumaça mesmo Fumaça Cuidado com o Flash Segura-se o Flash Corre, todo mundo por você Vou ver que você me enlouce Que pau Morre, caralho Consegui acostumar com o mouse pequeno Cara, eu não curto mouse pequeno Tá ligado, tia? Olha aqui Esse cara tá na janela ainda, velho Ganhamos Fumaça neles Granada, eu escolho você Olha o cara varando aí, cara Entra aí, meu nobre Entra aí, meu nobre Isso aí é foda, hein Eu ragei smoke ali Só pelonita, mano Foda, mano Como é que os caras perderam essa cota lá, cara? Ô cara, água, cara Casa B Casa... Meu Deus, olha Ele não tem um Macau no time Pra matar o PC Aí sim, Patrícia Qual é, Patrícia? Me carrega no zumbi aí Já nela, cara Para de ser burro Meu Deus Ai, meu Deus Ah, cara Na moral Cara, é muito nego ruim Cara, cara Como? Consegue, velho Ser ruim assim, cara Me fala Pelo amor Estou roxando bem aqui, cara Olha a bomba Meu Deus Eu vou ficar louco, mano Vou voltar a fazer a low job Vou fazer Vou voltar a fazer a low job Olha o jeito Não tem como, cara Pagar a bunda forte Pode ser ruim, rapaziada Não tem como Primeira vez que eles vão Se uma Kukri VIP E com só a skin da Kukri VIP, né? Tá escrito lá Ganha uma VIP, mané Mas não vai ter bônus VIP não Vou roxando Vou roxando um no outro, cara Os caras não passam a calma Não falam se roxou ou não Tá ligado? Tá triste a situação, velho Tá tipo muito triste a situação, velho Porra Tá quase também O cara não vai olhar Vai deixar eu morrer ainda Esse cara tá base alto Não mata o cara, velho Ele tá base alta Ele passou reto do cara Olha isso, gente Ele tá nas costas do cara, velho Não dá pra botar fé, cara Tipo, de verdade Não tem como botar fé no time desse, cara Cara Você passou pelo cara Cara Cara, do meu tipo Que que é isso? Nossa, VN Tudo bom, chefe? Tá jogando platina Isso aqui é bronze Não tem como, velho Se os caras serem ruins desse nível Isso aqui é bronze Só pode Ganada Oi Ai, cara Não tem uma tela boa Tá ligado? Os caras estão morrendo Tudo no mesmo lugar Pro mesmo cara E eles vão E eles ainda não entendem Que o cara tá na geladeira Tá ligado? Eles não entendem ainda Eu vou ficar louco, cara Sai do B, cara Sai Sai daqui, irmão Sai daqui, irmão Tomara que seja Rush B também Isso Morre logo, vai Faz merda Já Pode ir fazendo merda Boa, caralho Não precisa que eu Perder pra um boneco, velho Tá bom Você encontrou a bomba Você fica aí agora Meu querido Off o caralho Marca aí, porra É isso Tchau